E você falou de modelo híbrido, você acha que o mesmo modelo vai ser inserido nas academias? De repente, o pessoal vai um dia presencialmente, outro dia ela vê uma aula online e faz em casa. Você acha que já está acontecendo isso? É, vamos até aumentar um pouco a curiosidade minha, né? Você acha que o Covid que você comentou aqui foi um pior período de vocês, assim, porque era da incerteza, como você vê o futuro, né? Você falou que foi até agora, hoje mudou alguns aspectos, devido a pessoa ficar mais positiva e tal, tem outra visão, mas voltando um pouquinho antes. Naquele momento lá que fechou tudo, que você estava na Itália, você foi fechando tudo. Falei, caramba, e agora? Eu sou, o meu negócio, eu estou com pessoas e, né, academias e tal. Como foi pra você naquele momento e como foi enfrentar essa fase? Vou dividir a resposta aqui em dois, pegando um pouco o híbrido e agora esse contexto. Eu acho que esse foi o momento mais difícil do Jim Pass. Eu acho que não, não foi. Foi difícil? Foi muito. Foi o mais difícil? Porque eu acho que ninguém tinha dúvida que a gente ia conseguir passar por aquilo. Que a gente tinha muita gente boa pensando, trabalhando em conjunto. A gente tinha o nosso ecossistema, a gente tinha uma responsabilidade muito maior. Então, a gente estava ali pra... Cara, é um contexto bem difícil, muito complicado. Não sabemos o que fazer, mas a gente vai passar por isso. No início, a gente realmente ficou preocupado. Cara, aí a gente vai falir e agora o que a gente vai fazer? Não vai conseguir fazer? Como que a gente vai levantar dinheiro? A gente não tem condição de fazer? O negócio não funcionou, o que a gente achava que era o modelo não funciona. Então, o que a gente vai fazer? Então, foram angústias muito maiores e incertezas existenciais. A gente iria conseguir manter o negócio muito piores. Porque a gente não tinha uma solução clara. Então, acho que não foi o pior momento. Mas foi um momento muito complicado que, em questão de duas semanas, três semanas, o negócio estava parado. Porque eu vendia acesso a academias. Se eu não tenho mais academias, eu não tenho acesso, então eu vendo o quê? Nada. A empresa, o que ela vai fazer? Cara, eu não sei se eu vou sobreviver, não sei o que está acontecendo. Eu também não estou vendendo. O que ela vai cortar? Primeira coisa, cortar benefício. Falei, galera, melhor pagar teu salário que manter benefício. Convenhamos. Não é fácil. Então, a gente sabia que ia vir uma pressão gigante do outro lado. As pessoas, e aí, o que eu faço? Cara, eu não vou ficar gastando dinheiro com a academia. Cara, agora eu preciso ficar em casa, eu não quero ficar doente, eu quero sobreviver. Então, assim, era um contexto que a gente, cara, e aí? Quanto tempo isso vai durar? O que vai, como vai funcionar? O que a gente vai fazer? E aí, dentro do Jim Pes, a gente toma uma postura muito agressiva, assim, que a gente parou, literalmente, toda empresa e a gente dividiu toda empresa em duas equipes. Uma era equipe de ataque, a outra era equipe de defesa. Literalmente, assim, não tinha área, pegou a gente de todas as áreas e separou em dois times, literalmente. Um, equipe de defesa, cara, onde a gente economiza dinheiro, o que a gente faz, o que é extremamente essencial, como a gente enxuga, o que a gente precisa fazer para sobreviver. E a outra era, como ter de ataque, como que a gente ajuda as academias, como a gente ajuda as empresas e aonde a gente vai tirar a oportunidade do que está acontecendo. Literalmente. Foi um cavalo de pau, então, uma empresa... Então, um cavalo de pau, assim, para, olha, divide aqui, você está destino, você esquece que você está fazendo agora, teu objetivo é esse? Em uma semana. E a gente fez isso com 1.500 pessoas. É que está a questão da gestão das startups, isso que acha uma coisa assim... E aí, a gente pensou, cara, todas as academias estão fechadas, eles vão falir, eles têm funcionário, eles têm responsabilidades. Como a gente garante, a gente continua pagando eles. Eu não podia pagar e continuar pagando a academia sem ter receita, senão era eu que ia falir. Então, como a gente mantém tudo isso? Então, a gente criou toda a plataforma online, a gente começou... A gente criou toda uma plataforma que as academias oferecessem aulas online para todos os alunos que estavam lá. A gente criou uma plataforma só de personal trainer, que todos os personal trainers, os funcionários das academias estavam parados. Como a gente poderia dar renda para eles, a gente foi lá. Em questão de um mês, a gente cadastrou mais de 100 apps, serviços diferentes de bem-estar, nutrição, psicólogo, tudo para poder continuar e ajudar as pessoas de modo online. Então, em um mês, a gente criou um marketplace global. Nossa, foi super positivo então, né? Inclusive. Positivo. Cresceu. Era questão de sobrevivência nossa. Então, assim, de um negócio que vendia acesso para a academia, que você ia lá fazer o check-in, ia na academia, para ser uma plataforma que tinha mais de 100 parceiros online, aulas online, eu pagando todas as academias, então a academia lá do sul estava tendo aula e recebendo aula de um aluno lá da Europa, que era brasileiro e estava fazendo aula aqui. Então, ele estava pagando esse cara aqui e possibilitou que muitas academias sobrevivessem. As empresas, eles não sabiam o que fazer. Então, a gente deu apoio psicológico, de aulas online, todas as coisas, porque eles não sabiam como integrar as pessoas, estava todo mundo em casa e todo mundo estressado e tudo. Então, a gente criou QPIs, avaliações para poder manter todo mundo engajado e manter a empresa rodando e dando um suporte maior para os colaboradores no contexto. E aí, isso diferenciou que agora, nessa nova fase, o Jim Pes não é mais uma empresa de academias. Hoje, uma empresa de bem-estar. Uma empresa de bem-estar que olha todas as conexões de atividade física, de saúde mental. Hoje, a gente tem um produto novo que chama Wells, que é uma plataforma de saúde mental e suporte para as pessoas. Então, que você tem diferentes jornadas para você cuidar. Então, hoje a gente tem um híbrido de conteúdos, exercícios e psicólogos para poder ajudar as pessoas, desde desenvolvimento profissional, desde gestão de luto. Cara, eu perdi um parente próximo. Como eu faço? Ah, eu não sei como lidar, vai receber uma avaliação ruim. Eu fui demitido. O que que eu faço?